Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou trazer uma informação muito bacana, pelo menos para três seguidores. Não vou conseguir deixar feliz todo mundo, como eu gostaria, mas pelo menos três pessoas irão comigo assistir Palmeiras e Fluminense de camarote lá no Allianz Parque do Mundo. Calma que eu vou trazer essa novidade já já no nosso vídeo. Eu quero começar com uma informação sobre Rony Rústico, né? O nosso camisa 10 fez exames logo após a partida contra o América Mineiro e foi constatado aí uma fratura no antebraço direito dele. E o jogador será submetido à cirurgia. Não se sabe se ele ainda vai tentar jogar esse ano, como foi nas finais do Campeonato Paulista, onde ele jogou com proteção, antes da cirurgia ele se doou de corpo e alma, como ele sempre fez. Teve duras críticas esse ano, não fez um bom ano, principalmente no segundo semestre, muito bom. Após a convocação ele caiu muito de rendimentos, mas a gente não pode deixar de valorizar a entrega do nosso camisa 10, né? Não sei se fica para o ano que vem, mas desejamos muita sorte e uma ótima recuperação, caso ele saia de cena ainda esse ano. Porque conhecendo o Rony capaz dele jogar com algum apoio no braço, mas faltando duas rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. E da forma que nós estamos com esse campeonato aí à beira de mais um título, eu não duvido nada dele jogar, né? Um cara que pode ficar sem jogar é Gustavo Gomes. Olha só isso daqui, rapaziada. O Gustavo Gomes será julgado pela expulsão contra o Flamengo. Não, não é contra o Fortaleza não, que foi a mais recente. Contra o Flamengo ele foi expulso e o STJD marcou aí um julgamento e ele pode ficar de fora dos próximos jogos do Palmeiras. Principalmente do último jogo contra o Cruzeiro. Ué, cadê os bastidores agora? Cadê o jornalista da Rede Globo, né, sei lá, que falou que o Palmeiras usou a sua boa vizinhança com a CBF para deixar o Hulk atuar pelo Atlético Mineiro contra o Flamengo. Cadê a boa vizinhança? Cadê os bastidores agora? Olha, é cada uma que parece duas, né? Falando em julgamento, ontem o Cruzeiro empatou no Mineirão com torcida. Depois de ter sido punido e o Cruzeiro ter ficado sem torcida nos próximos dois jogos em casa, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras na última rodada, simplesmente deixaram ter torcida lá no Mineirão. Será que vai ter torcida também na última rodada contra o Palmeiras? Porque se tiver, nós vamos ter que ir lá para Minas, não vai ter jeito, né, rapaziada? Mas é estranho, né? O Curitiba jogou sem torcida e o Cruzeiro jogou com torcida. Ronaldo, Fenômeno, ligado a CBF. Bastidores é uma coisa incrível, né? Palmeiras conseguiu fazer o Hulk jogar, mas não vai conseguir fazer o Gomes jogar. Que loucura, que loucura. Rapaziada, e o Grêmio, hein? Que quer um jogador do Palmeiras, que está emprestado a Chapecoense e fez uma excelente Série B. É um jogador que eu falo aqui há muito tempo. Esteve no futebol europeu, jogou ali em Portugal e agora também interessa ao futebol europeu. Só que Grêmio vem forte para contratar Lucas Freitas, o zagueiro canhoto, que talvez seja a opção que a Abel Ferreira tanto tem pedido para a diretoria do Palmeiras. Não, o Abel Ferreira viu o Lucas Freitas treinar e estava ciente quando liberou ele de empréstimo lá para Portugal. E depois a Chapecoense acabou contratando ele para a Série B. Não vai ficar um jogador que tem um currículo bom. Jogo no Flamengo, jogo na Espanha. E certamente será um grande zagueiro, tá, rapaziada? Tive a oportunidade de estar com ele em algumas ocasiões. Fiz uma entrevista com ele ali na Copinha, quando ele foi campeão. E é um zagueiro de 22 anos, tem uma carreira inteira pela frente. Eu gostaria muito dele aqui no Palmeiras. Mas nós temos o Michel da Seleção Sub-20. Nós temos o Naves, que é um baita de um zagueiro. E nós temos o Lucas Freitas. É uma safra de zagueiro muito boa para o Palmeiras. E no final das contas, a gente vai ter que acabar negociando o Lucas Freitas. Seja por empréstimo ou de forma definitiva. Vamos aguardar aí. Bom, então agora eu trago para vocês uma informação muito boa. Porque lá na stake.com, a gente ao longo do ano de 2023, teve vários pop-its, várias pessoas que conseguiram ganhar uma graninha. E eu fico muito feliz quando o cara vem me chamar e fala Pô, Fabinho, obrigado pelas dicas. Obrigado por ter indicado a stake. Que tem odds ótimas, eu consigo sacar com facilidade. Eles fazem o PIX, enfim. E para comemorar isso, o último jogo em casa, no Allianz Parque, nós teremos um convite para três seguidores do Akep Armeira. Os três que depositaram o maior número de vezes, e o maior número, um valor maior, lá na stake.com, serão presenteados, então, com a ida lá no Allianz Parque. Eu vou colocar entre hoje e amanhã, sábado, início do dia, os vencedores. Seja aqui ou lá no Insta, e vocês poderão entrar em contato comigo. Serão três seguidores, três apostadores lá da stake.com, a entrar no camarote da stake. E comemorar uma grande partida, se Deus quiser, contra o Fluminense. Um jogo muito esperado nesse domingo. Então, fique de olho aqui no canal, e também lá no Insta, arroba, Akep Armeira. Valeu, Stake! Sempre fazendo uma parceria, muito mais do que patrocínio. Eles são gente da gente. Adquiriram um camarote dentro do Allianz Parque, justamente para os seus clientes. E você que faz a sua fézinha lá na stake.com, pode ser o próximo vencedor aqui, tá bom? Vamos falar sobre Shakhtar Donetsk, que também quer levar os jogadores do Palmeiras. Um não, dois, tá? Bom, Fabinho, meu xará, recebeu recentemente duas ofertas, né? Ainda não viraram propostas oficiais, mas uma delas é do Shakhtar Donetsk, que quer levar o volante para o futebol ucraniano. O Palmeiras negou logo de cara, e também tem Red Bull Bragantino de olho no nosso volante. O Palmeiras também está lutando ali para não negociar. O Palmeiras quer ter o Fabinho ali no elenco para o restante da temporada de 23 e 24, você sabe. A gente não sabe, na verdade, se vai ter muitas contratações. Então, o Fabinho é uma peça muito importante ali, mesmo com a chegada de Arimba Moreno. Vamos ver, né? E o Shakhtar Donetsk, além de Fabinho, quer Kevin, fortalecendo a proposta cada vez maior pelo atacante que recentemente subiu do sub-20. É um desejo antigo do Shakhtar. O Shakhtar e o Porto, eles adoram esses jovens jogadores para fazer dinheiro, né? É o estilo deles, mais ou menos do que a Leila Pereira quer implementar aqui no Palmeiras, de contratar jovens jogadores para negociar. foi assim com o Minas, foi assim com o Matias Vinha, está sendo assim com o Piqueires e deve ser assim com o Aníbal Moreno do futebol sul-americano que a gente contrata para depois vender lá para a Europa. O Arthur, talvez, desse ano seja uma prova que dá resultado. Ao mesmo tempo, a gente precisa também de jogadores prontos, não só apostas. O Arthur, o Palmeiras pagou 45 milhões de reais e deve vender por 80 lá para o futebol europeu. O Zenit está firme e forte na briga. Então, o Shakhtar quer dois jogadores do Palmeiras, Fabinho e Kevin. Resta saber se o Palmeiras vai entrar na dança do clube ucraniano ou não, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para fortalecer. Amanhã eu estou de volta lá no nosso estúdio para trazer um pouco mais de agilidade, qualidade e todas as informações necessárias para que a gente mantenha o padrão de qualidade do canal aqui, a Palmeiras. Um grande abraço para você e avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!